Joga a mão pra cima e vem Eu quis ficar solteiro, mas não pensei que eu solteiro Você ia ficar também, depois do nosso fim Você tá me seguindo, tá jogando sujo, de raiva me comendo Só pra me torturar a vingança é o funk E que você ganha bola devagar E dói demais de me descer, gostosa sim De um jeito que você nunca desceu pra mim E dói demais de me descer, pegou pesado Mulher é foda e quando quer faz um estrago E dói demais de me descer, gostosa sim De um jeito que você nunca desceu pra mim E dói demais de me descer, pegou pesado Mulher é foda e quando quer faz um estrago Se eu procurar meu coração, tá debaixo do seu sapato Vem assim, joga a mão e vem Joga a mão e vem Joga a mão, vai Eu quis ficar solteiro, mas não pensei que eu solteiro Você ia ficar também, depois do nosso fim Você tá me seguindo, tá jogando sujo, de raiva me comendo Só pra me torturar A vingança é o funk E que você rebola devagar E dói demais de me descer, gostosa sim De um jeito que você nunca desceu pra mim E dói demais de me descer, pegou pesado Mulher é foda e quando quer faz um estrago E dói demais de me descer, gostosa sim De um jeito que você nunca desceu pra mim E dói demais de me descer, pegou pesado Mulher é foda e quando quer faz um estrago E dói demais de me descer, gostosa sim De um jeito que você nunca desceu pra mim De um jeito que você nunca desceu pra mim Pegou pesado, mulher é foda e quando quer faz um estrago Se eu procurar meu coração, tá debaixo do seu sapato